Música 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 Falando sempre lá Música 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 Beleza! Com raiva! Isso! Trouxe o muro! Vai no dinheiro é você! É que uma festa só está estranha! Isso! Isso! Vamos! 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 Viva! 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 Adriane Maravilhosa E agora Pense com o bicho E o Lens 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 Não assiste todo o seu olhar O seu dedinho de dançar, de me chamar É como é bom poder dizer que eu sou o seu par Melhor ainda é dançar com ela aqui nessa raia A luz que enxerga de dor Que brilha, que brilha, que brilha Que brilha, que brilha Vamos deixar de ir por Todo o exército Perfeita Aí Valeu